O que você gosta de ouvir sensações únicas? Esta é global Amizade Global, melhor sonda web, bom, é o nosso garoto Drake Está um pouquinho traumatizado, estão usando bastante a hashtag ForçaDrake Porque o rapazinho levou um fora E não foi um fora, meu irmão, lá no Facebook da Global você encontra E aí você deve um fora no break, no Drake Facebook.com barra portal Amizade Global Say you never have a lead from beside me Esta é a amizade global Uma é na sonda web, a produção nacional do Skunk, algo parecido Em 4 minutos Eu vou mostrar pra você a novidade de Calvin Harris com o Pocais de Sam Smith Ficou bacana demais E agora eu vou falar um pouco de Paul Smolone Ele na música Rockstar se considerou um Popstar E foi indicado ao American Music Awards Em vários prêmios de rapper Não entendo, estou confuso, estou confuso Psyco agora Os principais lançamentos da... The movie number one for new hits Você só ouve na... O Metal J, produtor de 34 anos Que já teve um romance com Taylor Swift É o Calvin Harris na produção e o Sam Smith nos vocais Promises é o nome do som Amizade Global Vocês já estão quase me convencendo a ouvir a programação Grazie LBZ No Brasil No Brasil No Brasil Com aquele clima ou mais good vibes nesta tarde de quinta-feira Amizade Global Amizade Global Amizade Global Amizade Global Com a nossa garota Ann Mary Don't leave me alone Don't leave me alone Amizade Global 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 Arms com os principais artistas do American Music Awards É com os principais artistas do American Music Awards Depois das três e vinte e três Ok? Amizade Global Amizade Global Esta amizade global O melhor som da web Este cara curti muito Joe Joe Andi fica Joe 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 IEEA Começa agora Começa agora nossa promoção Renopu KQ Global Especial Do American Music Awards Com os principais artistas do evento Cola aí, amizadeglobal.com E clique em contato Se inscreva através do formulário Eu tenho um card especial global do evento E em 10 minutos vai pro e-mail do ganhador Tem Showman, Zarina Grande, tem Card B Tudo isso pra você, amizadeglobal.com Resultado em 10 minutos Pro e-mail do ganhador, daqui a pouquinho 2 horas de música e conteúdo upgrade Vem aí O Whindersson Cruz A partir das 8 da noite A partir de agora, aqui na Global Upgrade Uma atualização em nossa programação Com 2 horas de muito conteúdo E sem intervalo 2 horas Sem intervalos comerciais Começamos Muito bem Upgrade Com Alessia Carva OnePage São 2 horas Música e conteúdo, bem-vindo Você que se conecta aqui é o melhor som Da web, eu sou Marcos Vinícius Já acompanho até as 5 e meia E agora os Serenators vão pirar Zarina, vão Take away your things and go Do sucio e faz os amigos da música This is Love E olha um chinês falando pastel de frango É, pastel de frango E um chinês falando a cor branca, né No masculino que seria branco Fica branco Este é Benny Blanco Com o Khalid e House Mostra da piada Aumenta o volume que tem e sai Lançamento com padrão global Aqui no melhor som da web When I was young I fell in love Amizade Global O melhor som da web Saque a cidade pra viver Aí a Carol Caísa Apresentadora do Música Boa O Vivo que voltou no mundo Depois de alguns probleminhas Mas você que é inscrito no canal da Global no Youtube Com certeza já sabia, né Então você que não é inscrito Quer saber todas as informações Do seu artista preferido e tudo mais Procure por Amizade Global no Youtube Se inscreva no canal E aqui são duas horas de música e conteúdo Do David Guetta com o Sia Flames Amizade Global no melhor som da web Tivemos a notícia que Justin Timberlake estará no Brasil Ano que vem, não é? Então, mas Infelizmente recebemos também a notícia Que Lady Gaga não estará por aqui Ela não foi convidada pro evento Rock in Rio Pelo motivo de que ela ficou muito abalada Porque ela não foi da primeira vez e tudo mais E aí o Rock in Rio Tá se preocupando bastante Com a saúde de Lady Gaga Lá no Facebook da Global tem mais informações pra você Facebook.com barra portal Amizade Global, a história completa Tá por lá Seven Summer do like no melhor som da web Ladies and gentlemen Behold A risade global Com as suas melhores The number one hit music station Sensações únicas Esta é a minha global É solo, solo Everybody Esta amizade global Melhor som da web Te peguei dançando E ouvindo a global Clean benedict Com o The number one solo Cê tá na primeira edição Do azar de música e conteúdo Cara, eu curto Quando DJs nacionais A principais lançamentos da música Mostram temas aqui do Brasil Pros internacionais cantarem Essa aqui é mais uma Com padrão global de qualidade A Loki com Ina Woodsen Nos vocais Aumenta pra ouvir Favelha Vamo lá As the sun rises She opens up her Ah, demais A produção dessa música É do nosso DJ Alok De 26 anos Nascido em Goiânia Com Ina Woodsen Nos vocais Agora tudo Fralha Que divina Que fralha É, duas horas de música e conteúdo Se ouviu o Favelha Lançamento mais uma Com padrão global de qualidade Daqui a pouco eu tenho Cardos especiais Do filme a espia Que sabia de menos Logo após as 4h20 Aqui no melhor som You probably think that you are better now Better now Amizade Global Amizade Global Melhor som da Web Ela estará no American Musical American Musical Awards É, Card B Juntamente com Drake Camila Cabelo Tá todo mundo por lá Todo mundo com muita indicação E no Facebook da Global Você fica sabendo demais Facebook.com Barra portal Amizade Global Vamos lá Começando aqui a nossa promoção Relâmpago Atenção Você aí Que cola na AmizadeGlobal.com Entra aí no site Clique em contato Se inscreva através do formulário Porque eu tenho pra você Um super card especial global do filme A espia que sabia de menos As principais músicas do filme Mais o card De global hits E no site E no site Cora aí AmizadeGlobal.com 10 minutos Resultado vai direto Pro e-mail Do ganhador Boa sorte pra você Doá Vai lá Calvin Harris e Sam Smith Se juntaram e fizeram Promises Você ouve Esta é global Você ficou sabendo Da reunião Que rolou Do One Direction E no horror Harry Styles Todos fizeram aí Uma reunião E será que vai ser a volta Será que vai ter Algo como acontece Com os Backstreet Boys Esperamos que sim Esta é global I think I'm gonna lose my mind Someone will love you Let me go Algo de Sate Global Tô tocando Só as melhores Esta é a Algo de Sate Global O melhor som da WebDJ Canet com Justin Bieber Com o Chase Fripper Que fez um filme A no brain Duas horas de música Sem intervalos We're the best music Obrigado, cara E você Pode participar No show da sua tarde De quinta-feira No Twitter Facebook Insta Sua rede social preferida Com a hashtag MeuSonaGlobal Eu sou o Marcos Vinicius E esta é a Panic Redisco Honey Hopes Novidade Vó Essa é pra ouvir de mão pra cima Panic Redisco Aqui no melhor som da WebDHoneyHopes Mais uma com padrão global De qualidade e cara Alana Del Rey Falou que vai lançar O seu novo trabalho Alana andava meio sumidinha Mas sim Ela disse que tá preparando Um novo álbum Pra sair ainda esse ano Inspirado em Chili Peppers Com muita guitarra E um monte de coisa Facebook.com.br Portal Amizade Global Mais informações pro Ademe agora O seu artista A sua música Upgrade Sem comercial Na Amizade Global Os principais lançamentos da música Você só ouve na global Então pra essa música Eu preciso Deixar a minha voz aqui Mais Sexy Sensual Amizade Global Amizade Global Esta é a minha voz Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro o que você me disse Eu não lembro o que você me disse Eu não lembro A aprendiz de feiticeiro está de volta Mais informações sobre essa série Que agora vai ser produzida pelo Netflix Lá no facebook.com.br Amizade Global Duas horas Música e conteúdo Drake Amizade Global Melhor som da web Você tá na primeira São duas horas de música e conteúdo Daqui a pouquinho Após as 5h21 Eu tenho mais cartas especiais Do American Music Awards Após as 5h21 Skank agora Escorre o tempo Que segura E cabe em minhas mãos Global Web Radio This is number one In Brazil Take a seat O melhor som da web E esta é a amizade Global E atenção São 5h21 em São Paulo E começa aqui a nossa promoção Relâmpago especial Do American Music Awards Com os principais artistas Do evento Tem Sean Mendes Card B Ariana Grande Drake Paul Stumalon Uma galera Kendrick Lamar E por aí vai Você pode levar pra casa Um super card especial Global com os principais artistas Do American Music Awards Em 10 minutos Vai direto pro e-mail Do ganhador Então cola na amizade Global.com Pessa a sua música E boa sorte pra você Clique em contato Se inscreva Peça a sua música E pronto Tá concorrendo Já já o resultado This is such a perfect place Yeah Yeah Base Camila Cabel Esta é beautiful Maravilhosa Música também E é isso pessoal Vamos embora A gente se fala Mas amanhã Vem o jornalismo Aqui no Melhor Som Da Web Música 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 I'm a little shy